Gente, eu tô aqui na PagMenos pra falar de uma mega promoção. É um experimento grátis, o melhor da P&G. Você compra produtos da P&G e tem um reembolso de até 50 reais pelo que você pagou pelo produto. É isso mesmo, você compra e recebe de volta até 50 reais na sua conta bancária. Não é o máximo, gente? Pra participar é super fácil. Compre os produtos que participam da promoção P&G nas lojas PagMenos. Acesse o site experimentegrátispg.com.br, cadastre-se e informe o código do produto que você comprou. Depois é só preencher os dados da sua conta bancária e pronto! A P&G fará o reembolso de até 50 reais, limitado a um produto por marca dos produtos participantes. Acesse agora o site da promoção e confira todo o regulamento. É isso aí, gente. Não perca tempo. Cumpre os produtos P&G participantes e peça o seu dinheiro de volta. PagMenos. Viva plenamente!